Comigo é, esse é o que eu sigo, eu não vou parar Chega de pesquisa, sofrimento, solucão Jesus é a alegria do meu coração Força da minha vida pra te curar Tua palavra é porque eu sou mais vencedor Eu confio em te, Senhor Desculpe o mundo inteiro, tente me parar Tua mão vai me guardar Eu não vou dar pra ti, Senhor Preciso ter essa dor A graça é o que me passa pra te adorar Eu não vou dar pra ti, Senhor Preciso ter essa dor A graça é o que me passa pra te adorar